Música Música Inicia neste momento mais um programa Unsere Familien aqui na Vale TV em Novo Hamburgo sobre a nossa história teuto gaúcha, teuto brasileira sempre trazendo pessoas, famílias, instituições que fazem a diferença no desenvolvimento na história e no presente do nosso estado e do nosso país temos a alegria de ter aqui conosco novamente já entrevistado pelo Werner Schinemann e agora por mim nosso querido amigo Rugardo, senhor Rugardo Pedro Grupp é engenheiro agrônomo da história de Estância Velha que vem contar especialmente sobre a história da sua cidade senhor Rugardo eu me sinto honrado em poder estar novamente aqui e agora honrado porque agora estou sendo entrevistado pelo titular do programa a outra foi com o Werner Schinemann, um programa muito bom e fico honrado e agradeço pelo convite novamente Obrigado, senhor Rugardo, lembrando que muitas vezes quando precisei do senhor lá para registrar histórias de Estância Velha sempre tive do senhor as portas abertas assim como de vários conterrâneos seus, né, o seu Nestor Traim e muitos outros senhor Rugardo, se eu pudesse contar um pouco especialmente da história da sua família no início agora da sua família com Estância Velha Bom, a minha família o meu pai é Ernesto Alívio Grupp e a minha mãe era Ida Bauerman o pai nasceu em dois irmãos a família, a mãe dele era Schiller minha avó é Schiller, da família Schiller e o vovô Pedro é grupo natural lá do interior de Montenegro o pai, eles foram, eles nasceram em dois irmãos e aí foi trabalhar, foi morar em Novo Hamburgo o pai trabalhou na, como sapateira em Novo Hamburgo e quando casou com a minha mãe, que era Bauerman tinha uma propriedade de 36 hectares de terra ali em Estância Velha ele se dedicou à produção agrícola mudou-se para a Estância, né, onde formou a família família e trabalhou lá então eu tenho, tinha mais dois irmãos já falecidos era o Carlos, que faleceu com 54 anos e o mais novo, o Jorge, infelizmente também faleceu com 62 anos e vocês são nascidos, criados em Estância Velha? em Estância Velha, criados em Estância Velha então eu sou estanciense e estou muito honrado de ser estanciense eu sempre falo, em qualquer lugar que eu falo, é Estância Velha como ele disse, eu sou da capital os nossos telespectadores eu sempre digo que é a grande, eu moro na capital, na grande Estância Velha na cidade de Estância Velha E seu Rugardo, depois, né, dentro da sua trajetória, inclusive com Estância o senhor acompanhou os processos, né, desse desenvolvimento da cidade e a gente quer contar sobre isso também mas certamente no início, Estância era muito diferente era uma comunidade menor o senhor pudesse contar também essa forma de socialização da época das pessoas, das famílias Bom, por exemplo, nas festividades do Kerp, né, Kerp era festa da igreja as colônias, o senhor sabe melhor que eu, que os colonizadores quando criavam uma colônia, né, os imigrantes já construíam uma igreja e sempre, quando era a data, eles faziam a festa a inauguração, faziam a festa e ainda me lembro quando o guri lá, quando era o dia do Kerp tinha o culto na IECLB e tinha uma bandinha quando terminava o culto, a bandinha vinha tocando lá do alto, lá da igreja até a sociedade de canto União e começava o baile isso, domingo, né, de manhã aí, até o meio-dia dançavam aí o pessoal ia para casa porque as famílias recebiam no Kerp, recebiam as visitas, né vinha o pessoal do interior levavam coca para casa depois mas depois, com a industrialização lá de Estância Velha, as indústrias aí os, isso começou, os bailes começavam aos sábados já começavam sábado de noite o baile aí tinha sábado de noite domingo, segunda, terça aí tinha a sociedade de canto Lira isso na sociedade de canto União e na sociedade de canto Lira também os bailes aconteciam sábado, domingo, segunda terça, o Lira não fazia o Lira fazia na quarta-feira era prolongado esse Kerp era prolongado o Kerp e aí tinha o Re-Kerp ainda mas eu sei que nós, os jovens lá eu, a minha esposa, com namorados depois casados a gente não perdia o baile e quando eu comecei nos meus 18 anos comecei a ir nos bailes eu já estava lá no Sinodal ia em todos os bailes mas tinha que ir para a aula outro dia de manhã e aí? eu embarcava no ônibus ia de ônibus embarcava no ônibus andava a 100 metros já estava dormindo acordava só lá em São Paulo tem essa questão importante também como a sociedade de canto era uma forma de união das pessoas e uma forma de recriação porque não existia televisão era só o rádio e poucas pessoas tinham acesso a minha esposa começou a cantar lá no Lira o senhor puder contar um pouco também do Lira de como se desenvolveu a sua sociedade eu nasci o meu local de nascimento era mais abaixo no bairro das quintas aí vinha o bairro Lira e a minha esposa morou lá no bairro Lira e começou a cantar lá na sociedade de canto Lira o meu pai foi presidente por um período lá na sociedade de canto Lira eu nunca me associei depois quando eu tinha a idade para ser sócio nos clubes eu só fui associado da sociedade de canto União mas eu participava dos bairros lá na sociedade de canto Lira então a minha esposa como cantora ela começou a cantar no Lira eles descobriram, ela levaram e ela foi com mais outras cantoras ali do Lira e cantores ela foi cantar no Coral da União porque houve ali até a década de 80 especialmente uma participação muito grande nesses corais, esses coros apresentações fora até do Estado em outras regiões sim, foram nós fomos até Blumenau o Coral o senhor falou do Kerp e da igreja a igreja de confissão luterana ela é muito importante na história de Estância Velha porque por muito tempo foi a única igreja que tinha inclusive e porque as bases da Estância Velha tanto que o sínodo tem a sua base em Estância o sínodo Nordeste então se eu puder destacar também porque a igreja foi fundamental na história dessas famílias e também no desenvolvimento da comunidade sim, foi com certeza foi eu fui presidente da comunidade por várias vezes já contei da outra oportunidade nunca fui presidente da sociedade canto Lira nem nenhuma sociedade nem do futebol mas na igreja mas a igreja eu fui acho que umas quatro vezes e também agora na sociedade de canto e no futebol eu fui o que eu fazia lá eu podia ir para o secretário tesoureiro mas participava tinha participação sempre e a igreja participação das pessoas também era ainda maior do que nos dias de hoje sim muito maior sim era hoje eu não tenho mais participado pela idade não dirijo mais então eu tenho ido às vezes eu vou no culto aos domingos em cada no primeiro domingo do mês de noite tem culto na nossa igreja na ISLB eu tenho ido lá junto com mais um amigo e com a esposa como a gente pela idade já não não dirijo mais e aí a frequência lá nos cultos mas também já já deu uma grande contribuição contribuição deixa para os jovens agora exato e os membros também eu não sei como é que está agora se aumentou de um número de membros porque tem uma história de um pastor que que tinha eu me lembro de uma história um pastor se queixou para o outro que que na casa dele tinha morcego e aí o outro pastor veio com você quer eliminar os morcegos porque se tu botar a luz onde eles estão eles vão embora né mas ele disse para o pastor faz o seguinte tu confirma eles eles não voltam mais é a história dos 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 confirmandos né que eles vão no culto e eu no culto só no período e participavam um pouco no período em que estavam sim estudando e fazer porque era obrigatória a participação no culto aí essa não esqueça essa piadinha foi boa confirma pois que eles vão embora não voltam mais sim e serrugado um ponto importante também e a gente sabe que é um divisor de águas na história de Estância Velha é a emancipação sei que já falamos mas assim sobre esse capítulo importante porque a emancipação foi extremamente foi o que precisava para que Estância Velha se desenvolvesse ainda mais é eu me lembro bem porque quando é uma grande festa quando Estância Velha se emancipou e eu até hoje eu sinto assim eu lamento não poder não ter participado porque não tinha comunicação porque se tivessem me telefonado lá eu teria vindo de Porto Alegre eu estava estudando estava lá na agronomia e trabalhando no serviço público ao mesmo tempo e então eu eu sinto muito essa falta de não ter participado mas eu sei que eu vinha para quando eu vinha todos os sábados eu vinha para Estância primeiro para me encontrar com as meninas e com os amigos e também para jogar para jogar futebol jogava na Estância e aí eu chegava em casa eu digo para a mãe onde é que está o pai o pai tinha uma Kombi o pai está lá no interior de Voti na época da campanha da emancipação quando estavam fazendo a campanha está lá distribuindo pinto o que eles fizeram para trazer o o agricultor lá os moradores do interior de Voti para conseguir que eles votassem junto com Estância Velha emancipação de Estância Velha mas com sede em Estância Velha porque o pessoal de Voti queria sede e votir então o pai fazia esse eles aí a turma do dinheiro compravam os pinto e lá para conseguir o voto e dava lá para os colonos e dava lá para os colonos para os agricultores do interior são histórias assim bem interessantes e aí seu Rugardo depois então de Estância Velha como município e vocês também deram uma grande contribuição então para a cidade para o senhor a esposa pudesse contar essa história para nós sim eu trabalhei lá como engenheiro agrônomo até e dava assistência para os agricultores em Estância e Voti na agronomia regional que pertencia à delegacia regional agrícola em Montenegro e então até até o ano de 87 eu acho quando me aposentei como agrônomo eu fui nomeado secretário do meio ambiente pelo pelo irmão da minha esposa o Renato Traim aí eu tive uma participação muito boa também e toda essa ida esse acompanhamento com as pessoas era uma assistência importante para os agricultores para os camponeses porque era outro cenário era uma região mais agrícola era uma localidade muito mais agrícola do que hoje sim muito mais hoje praticamente você a área rural já a instância desapareceu muito reduzida tem alguma coisa ainda de plantão acássia mais assim são tudo loteamentos já residências interior campo grande que era a parte mais rural não e do trabalho que o senhor comentou da sua esposa também em instância pois é ela eu era o secretário do meio ambiente e e ela e ela fazia o paisagismo ela ela comandava eram cinco funcionários que eram funcionários da 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 secretaria do meio ambiente não eles estavam na na no planejamento ou na secretaria do de obras eles estavam na secretaria de obras e ela comandava era corte de grama e e o plantio de paisagismo e aí seu Rugardo você acompanhou esse processo de da evolução do desenvolvimento da cidade né o que que hoje você assim daquelas memórias mais remotas dessas lembranças o que que lhe lhe vem assim quando se fala mais da história de instância velha olha eu me sinto eu me sinto assim muito satisfeito honrado por ter participado e ter contribuído com a evolução de instância hoje você vê a instância velha desenvolvida tem uma administração muito boa e né e e cresceu bastante né tem tem indústrias é agricultura já bem menos né se bem que tem a EMATER lá também ainda dando assistência então eu me sinto assim satisfeito em poder ter contribuído com esse desenvolvimento lá ter dado e continua dando a sua contribuição é continua porque eu fui eu estou com um plano lá de com a secretaria de turismo é isso fazer um é fazer um programa de turismo na picada das mulas eu não sei se lhe mandei isso por whatsapp até pedi alguma ajuda para ver se tivesse nunca encontrei em nenhum local um livro ou um registro sobre porque toda produção eu não sei se eu já falei sobre isso toda produção agrícola que vinha lá da 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 vinha passava pela picada das mulas vinha lá da de qual é o local lá picada capivara né passava por instância velha ia até São Leopoldo e depois até Porto Alegre só até reforçar isso para as pessoas que nos acompanham a picada capivara hoje lindolfo cola uma parte dela e como o senhor disse essa produção toda ela ela passava por instância passava por instância passava por instância vinha pela picada devia ter uma parte com muito mato né em 1880 imagina e depois uma parte de campo ia até Charlau e de Charlau até São Leopoldo e da lá pelas pelos barcos lá que eles chamavam de gasolina e ia para Porto Alegre que absorvia essa produção lá em Porto Alegre porque São Leopoldo era pouca gente é São Leopoldo é interessante isto era de fato a sede da localidade e muitos desses municípios hoje 40 municípios da região já pertenceram a São Leopoldo um deles instância velha e seu Rugardo pudesse complementar para nós também da importância de a gente estar trabalhando esses temas hoje sobre a história de instância a história de São Leopoldo dessas pessoas dessas famílias que fizeram a história desses locais Bom porque merecem porque nós temos que agradecer e que essas pessoas contribuíram o que fizeram para que essas localidades tanto Capivara que hoje é Lindorfcola município e Estância Velha que estão conseguindo se desenvolver e estão numa situação muito muito boa Passou muito nas mãos dessas pessoas Elas foram as responsáveis por esse trabalho de todas essas famílias E o recado que o senhor dá para as pessoas de Estância Velha para esses que virão para que também sigam os passos que continuem dando o melhor e lembrando desse pessoal e agradecendo a essas pessoas que fizeram com que Estância Velha chegasse ao ponto que está Tinha um jornalista aqui de Novo Hamburgo mas que ele tinha uma citação que eu acredito que é muito pertinente aos municípios aqui da região e à Estância Velha ele dizia assim um ato de gratidão àqueles que iniciaram os caminhos pelos quais nós estamos trilhando hoje Sim, está certo E seu Rugardo nós estamos também encaminhando aos 200 anos da imigração que celebraremos ano que vem o bicentenário o jubileu dos 200 anos dessa história ateuto gaúcha ateuto brasileira a sua mensagem também sobre a importância de lembrarmos especialmente agora para os 200 anos a história da imigração alemã É isso é importante porque a a imigração alemã tem uma grande importância no desenvolvimento dessas desses municípios do Rio Grande do Sul Isso nós temos que agradecer porque eles vieram sofreram para atravessar esse Atlântico nesses navios né o que depois os italianos já tiveram já foram mais privilegiados já vieram de navio mas essas pessoas esses imigrantes merecem o nosso reconhecimento e todos os descendentes precisam 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 se lembrar e agradecer a esses imigrantes que foram voluntários e que conseguiram contribuir e fizeram todo um trabalho para que hoje nós pudéssemos nós descendentes filhos netos e futuros estarmos aqui estamos bem desenvolvidos certa vez um padre comentou assim nós estamos aqui porque eles vieram para cá porque Alemanha mortalidade infantil era muito alta as condições de alimentação eram muito precárias então acho que é muito importante até porque eles realmente como dizia Bruno Dinsmann tem muitos Dinsmann em instância velha ele realmente falava assim da gratidão de a gente homenagear celebrar a história deles e seu Rogardo obrigado pela sua participação por novamente compartilhar aqui conosco seu conhecimento pois é é pena que o tempo é curto mas a gente teria mais coisas a fazer pelo pelo trabalho que eu fiz lá depois como primeiro secretário do meio ambiente de instância acho que nós vamos ter mais entrevistas mas foi mas eu agradeço mais uma vez agradeço o privilégio de poder conversar com nesse programa que é um programa reconhecido né e muito bem comandado pelo amigo Felipe obrigado agradeço a todos pela atenção e que tenham uma boa acompanhamento aí dos próximos dos próximos programas obrigado também seu Rogardo como disse assim por ter partilhado conosco suas vivências a sua história tudo que o senhor acompanha sobre essa amada instância velha então obrigado também a todos vocês que nos acompanham aqui no Unes de Família na Vale TV sempre preservando e compartilhando através dessas entrevistas com pessoas tão queridas tão importantes aqui como seu Rogardo partilhando compartilhando essa história teuto gaúcha teuto brasileira obrigado e até o próximo episódio Tchau 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 Tchau